Pelo menos 50 clientes dessa empresa que trabalha com peixes e frutos do mar receberam mensagens informando que tinham sido sorteados para ganhar um jantar. Só que a empresa, que tem lojas no setor Pedro Ludovico, Nova Suíça e Setor Eldorado, em Goiânia, não funciona como restaurante e nem vende comida pronta. Vende apenas produtos frescos ou congelados. As mensagens foram enviadas aos clientes da empresa de peixes e frutos do mar através desse perfil criado no Instagram. Só que esse perfil é fake. A página falsa foi criada com a mesma logomarca, telefone de uma das lojas e a frase perfil de sorteio. Os criminosos começaram a seguir as pessoas que seguem a página oficial da loja e anunciaram o sorteio que não existe. Eles mandam mensagem no directo dos clientes, avisando que eles ganharam um sorteio, pedindo para eles fornecer nome completo, telefone. A partir daí eles mandam um código por SMS para eles estarem clonando o WhatsApp dos clientes. A página oficial de peixes e frutos do mar tem mais de 7 mil publicações e quase 37 mil seguidores. Já a página falsa tem apenas 28 postagens e pouco mais de 600 seguidores. Para confundir os clientes da empresa, os criminosos acrescentaram .f, abreviatura de oficial. Ao falar com os clientes, os criminosos informavam que eles tinham sido sorteados e pediam o código de validação. Com esse código em mãos, os bandidos virtuais conseguem sequestrar o WhatsApp. Já registramos a ocorrência, nós denunciamos o perfil, mas o perfil continua lá. Eles mudam um ponto, mas continuam ativos. De acordo com a titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, quem recebe mensagens pedindo dados, números de documentos e códigos precisa ficar atento. É que os golpistas encontraram na internet a facilidade para agir. Aquele estelionato físico, aquele em que tem que ter contato entre o estelionatário e o criminoso, ele é cada vez mais raro. Não é que não exista, existe, mas ele é cada vez mais raro. Aquele estelionato por telefonema, ele também vai caindo em desuso. O meio cibernético, ele proporciona isso. Que o criminoso esteja em qualquer local do mundo, não é só do Brasil ou do Estado, e alcance uma vítima em qualquer outro local também. Sócio de um famoso restaurante de Goiânia, Rafael denuncia que a empresa dele também teve as redes sociais clonadas. Os bandidos criaram uma página parecida com a página oficial do restaurante e mandaram mensagens anunciando promoções. Tudo não passa de uma forma de conseguir dados dos clientes. Entra em contato com as pessoas, com os clientes, dizendo que estão sorteando brindes, sorteando pratos, ou eles foram contemplados com o sorteio. E nisso eles estão pedindo logo em seguida nome, número de telefone, para eles mandarem, enviarem uma mensagem com um código. E assim que o cliente digita esse código, logo em seguida o celular dele já é clonado. Vanessa, que é cliente do restaurante que o Rafael é sócio, recebeu mensagens dos criminosos falando da promoção. E lá falava que era como se fosse um antigo cadastro, que eles criam alguns dados para estar mandando um brinde. No caso, devido à pandemia, da gente não estar podendo ir. E aí, nessa mensagem, eles falavam, eu perguntei como funcionava, que eles criam alguns dados. Esses dados eram nome e telefone. Eu passei meu nome na hora, coloquei, falei que era Vanessa, e perguntei como funcionava. Aí eles me falaram que eu precisava passar o telefone para eles passarem um código de um brinde que eles iam me mandar. As mensagens enviadas pelos criminosos são parecidas com essas. Enviada por um perfil criado em nome de uma famosa churrascaria de Goiânia, a mensagem informava que a seguidora tinha sido contemplada para desfrutar do maravilhoso cupom de desconto no valor de R$ 150,00, que poderia ser usado até no delivery. Na mensagem enviada através do direct do Instagram, os bandidos pediram o telefone e DDD para a ativação da promoção. Informaram ainda que tinha sido gerado um protocolo com seis dígitos via SMS. A vítima enviou o código de verificação e, em seguida, o WhatsApp foi desativado. Quando ela reclamou, os bandidos disseram que não tinham acesso ao WhatsApp dela. A página oficial da churrascaria tem mais de 55 mil seguidores. Já a página falsa tem pouco mais de 200 seguidores. Esse tipo de golpe é conhecido como sequestro de WhatsApp. Para não cair em golpes assim, a delegada da Delegacia de Crimes Cibernéticos orienta pesquisar os perfis oficiais das empresas e até entrar em contato para saber se as promoções são verdadeiras ou não. Vá lá nos dados do perfil e vê quanto tempo aquele perfil foi criado. Veja se tem dois perfis do mesmo comércio. Ligue no telefone daquela empresa de preferência, um telefone fixo, um telefone que já é conhecido na cidade. Então, assim, são precauções mínimas que, se o usuário tomar, inviabiliza o golpe pelo criminoso. Na maioria dos casos, sem querer ou por falta de informação, as vítimas acabam facilitando a vida dos criminosos que praticam o crime de sequestro de WhatsApp. Normalmente, eles mandam uma mensagem via SMS, pedindo o código de verificação, para que você possa ganhar um brinde ou um prêmio. Ao mandar o código, o bandido tem acesso ao seu WhatsApp e também aos seus contatos aqui na rede social. Mas você pode tomar alguns cuidados para dificultar e impedir que os bandidos tenham acesso ao seu WhatsApp. Vamos então, eu vou te ensinar agora o passo a passo. Bom, o primeiro passo que você vai fazer para ativar a verificação em duas etapas, você vai aqui clicar no WhatsApp, você vem aqui em cima onde tem esses três pontinhos, aí aparece aqui uma lista, você vai clicar em configurações, aparece aqui o seu perfil. Você vai vir aqui, conta, aqui tem confirmação em duas etapas, você vai clicar em confirmação em duas etapas, aí você vai vir aqui, ativar, aí vai pedir um código. Eu vou colocar aqui na sequência, mas você coloca a numeração na sequência que você quiser. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas você vai colocar o código que você quiser. Você vai repetir e confirmar o seu PIN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloquei. Logo na sequência vai pedir um e-mail, eu vou colocar o meu aqui, meu e-mail, avançar, aí pede para repetir o e-mail, esse e-mail vai ser utilizado caso você precise recuperar alguma informação. Salvar. A confirmação em duas etapas está ativada, concluir, pronto. Ou seja, se o bandido mandar uma mensagem pedindo um código, e se eu mandar o código para ele, ele não vai ter acesso ao meu WhatsApp, porque eu ativei a verificação em duas etapas. Tomando esses cuidados, certamente você não vai ser vítima dos bandidos que estão sequestrando o WhatsApp. Mesmo ativando o código de segurança, é preciso ficar atento, já que muitos bandidos convencem as vítimas a desativar esse código, para que o golpe possa ser aplicado. Já tiveram situações que a pessoa tinha verificação em duas etapas, o bandido convenceu a pessoa a mandar o código, a pessoa mandou. O bandido, não satisfeito, liga de volta para a pessoa e fala assim, olha, eu fui verificar o seu código aqui que você me passou, mas você tem uma camada de proteção aí, que chama verificação em duas etapas, você tem que desativar ela, porque senão eu não consigo confirmar o seu código. A vítima foi e desativou. Então, assim, as pessoas devem estar bem informadas. Se elas querem fazer o uso da internet, elas têm que se informar minimamente. A preferência para esse tipo de golpe é para empresas e restaurantes que atendem clientes com maior poder aquisitivo. Ao sequestrar o WhatsApp, os bandidos habilitam um novo número, usando a foto da vítima, e assim começa a enviar mensagens para os contatos pedindo dinheiro. Os criminosos se passam pela vítima para aplicar o golpe. Esse golpe da moda vem trazendo transtornos para as empresas que estão sendo obrigadas a divulgar nas páginas oficiais a ação de golpistas. A gente recebe inúmeras mensagens de clientes, de pessoas, perguntando, querendo saber se foi contemplado mesmo. E a gente tem que ficar explicando que a gente não fez sorteio nenhum, que aquilo ali é um golpe para a pessoa clonar o celular. A nossa preocupação mesmo é os clientes, porque está tendo muita reclamação, eles falam que foi clonado. Muitos, muitos dos nossos clientes. Então a nossa preocupação é essa, porque eles acham realmente que é a nossa empresa.